Às vezes pensamos em desistir, desistir de nossos sonhos, de nossos objetivos, de fazer tudo aquilo que é certo, que nós aprendemos durante uma história, uma caminhada, durante uma vida. Porque muitas vezes quem está ao nosso redor ou quem se aproxima de nós, fala que tudo que nós estamos fazendo, que pensamos em vão, que nós nunca vamos conseguir. E principalmente quando se trata de coisas boas, coisas divinas, quando se trata do espiritual, do cristianismo, são muitos os que vão chegar e falar, você nunca vai conseguir, porque o mundo não quer. Você está indo ao oposto, está atrasado. E o que eu tenho para falar para você é a mesma coisa que eu falo para mim todos os dias. Eu prefiro ficar sem ninguém, mas não perder o meu Senhor e Salvador. Os meus sonhos, os meus ideais, que um dia eu plantei lá atrás, tal qual uma semente. Se eu vou colher nesse mundo, não sei, mas mesmo assim eu vou continuar, semelhando, plantando, talvez vendo crescer, florescer, talvez dê frutos, talvez não. Mas nos meus sonhos, do meu, ideais, da minha formação cristã eu não desisto jamais. Porque se eu encontro em Cristo Jesus, se eu encontro o caminho, a verdade e a vida, e eu tenho vergonha de lutar por aquilo, é sinal que eu já estou perdido. Eu já perdi a vida, porque tudo isso significa viver, lutar pelo que você acha que é correto, o ideal, os seus ideais, seus sonhos, que podem se tornar realidade em Cristo Jesus. Uma pessoa que não sonha, que não luta, que não batalha, na verdade, ele já deixou de viver, já faz tempo, está vivendo uma ilusão e não sabe. O sentido da vida está em você acreditar em algo, lutar por algo, indiferente se o mundo todo é contra, mas é o seu sonho, é o seu objetivo, é os seus ideais. A gente nasce, cresce, cresce, e no meio desse caminho entre a vida e a morte acontece várias e várias coisas, mas que nenhuma delas faça você ou eu perder o caminho à direção correto, do amor, do amor, da misericórdia, do perdão, da paz, da união, que encontramos unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Quando eu sonho, quando eu sonho, eu sonho em Cristo, quando eu batalho, eu batalho em Cristo. E a vida é uma luta diária pelos nossos ideais, pela nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, deixe o mundo, não se incomode com o mundo, ou aquelas pessoas que se afastam de você, porque você tem um propósito de vida. Porque lá na frente eles vão ver que você estava certo e que eles estavam errados. Que o mundo está errado, mentindo para todos e levando à perdição de todos. Lembrando que a porta estreita, a porta larga, leva para a perdição, para o fogo eterno. Mas a porta estreita é difícil, poucos conseguirão, mas que seja você, que seja eu, que sejamos nós, em Cristo nosso Senhor. Amém?